Música Sem dar-me conta, comecei a comprar uma consola, depois outra E assim se começou a gerar como uma espécie de vírus dentro meu, não? É, o recorde reconhecido homologado é de consoles, né? 300 aparelhos de videogames diferentes Ver as lâminas, ver os colores dos cartuchos Me faz recordar muito aos jogos da minha infância Ou aos momentos da minha infância que me permitem ter essa nostalgia que para mim é tão importante Estamos paramentados para conversar com o maior colecionador de videogames do Brasil Meu nome é Alex Mamed Jordão, tenho 42 anos e coleciono videogames O que é preciso ou que quantidade é preciso para ter a maior coleção de videogames do Brasil? Olha, hoje eu estou com 335 aparelhos Consoles? Consoles diferentes, tá? São repetidos, são um diferente do outro realmente Eu nem sabia que existia tanto console de videogame Preciso até mais Preciso bem mais, mas hoje eu estou com essa maior coleção com 335 Mas eu estou cada vez comprando mais, não para Como é que tu começou essa tua coleção? Porque esse aqui, olha, já conheci tua casa Esse aqui talvez seja um décimo da tua coleção, né? Por incrível que pareça Como há 21 anos tu falou, né? É, há 20 anos atrás Até nós estamos na primeira sala aqui, que é a sala de acessórios, né? Acessórios É, sala de acessórios De acessórios, não fomos nas outras salas ainda Ó, tudo começou, é... Meu irmão foi para o Paraguai E acabou trazendo para mim um videogame Atari 2600, tá? Videogame contrabandeado Que na época era muito caro No Brasil, então o meu primeiro videogame foi um videogame pirata, né? E foi no Atari, Master System Depois minha mãe me comprou o Mega Drive E aí eu falei, nossa, eu estou com alguns videogames em casa E eu falei, vamos montar uma locadora de videogame Numa cidade pequena Olha só, virou um negócio, já Virou um negócio Era uma cidade pequena, próxima a Rio Preto, chamada Cedral Coisa de um mês Eu já comprei mais um Mega Drive, mais um Super Nintendo Mais duas televisão E aí quando eu vi, eu estava com uns 12 aparelhos Aí que começou Ah, sou um colecionador de videogame com 12 aparelhos E aí, começou Natal eu queria videogame Dia das Crianças Eu já estava com 19 anos Mãe, quero... Mas aí, aí que eu realmente botou na cabeça Vou colecionar Vou colecionar Meu nome é Maximiliano de Muro Coleciono toda a linha de Nintendo Com algumas excepções De peças raras De videojuegos De videojuegos Em o possível Desde a década Del 80 Até o ano 98 2000 Qual foi o primeiro contato que você teve com o videogame? O primeiro contato foi no ano 1983 Que basicamente era o jogo de Pong Muito básico, em branco e negro Sim Mas para mim foi uma revolução em minha cabeça Eu sou um colecionador pequeno Todas as peças que, incluso sem jogá-las Solamente encontram-las em minhas mãos Ver as lâminas, ver os colores dos cartuchos Me faz recordar muito a temas de jogos de minha infância Ou a momentos de minha infância Que me permitem ter essa nostalgia Que para mim é tão importante Sabes quantas peças tu tens aqui? Aproximadamente Sim, mais de 100 A primeira? A primeira foi o Nintendo original Essa aqui? Esse console? Consola completa, encaixa, tudo Esta foi a console que eu nunca pude ter de pequeno Por temas de dinheiro Sim Então Eu desde pequeno Jogava A A já Ao Family Game Que é a versão China pirata Do Nintendo original Mas eu imagino que hoje Ela já tem um valor, se duvidar, mais caro que essa Sim Meu nome é Damian Gandini E coleciono videojuegos Consolas Cartuchos E algumas figuras também Colecionador De jogos De consoles De cartuchos De videogame Assim é Como começou isso? Como começou tudo? Bom Olha Alrededor de 10 anos Mais ou menos E de maneira inconsciente En realidad Porque não é que Eu me tenha dedicado De entrada a colecionar Sino que, bom A primeira console que tenho Que é esta Aja La Super Nintendo É uma das consoles mais populares Que há, não? Sim La era de 16 bits Hace Los 90 A principios de los 90 Foi a tua primeira console? Esta foi a primeira console Que eu comecei Con a ideia de colecionar En realidad Ah Pero inconscientemente Porque é uma consola Que eu de chico queria ter Sim Pero não me haviam comprado Sim Esas coisas que quedan pendientes Em uma Debo ter En consolas Alrededor de Unas 27 28 consolas E de jogos De cartuchos Arriba de los 250 cartuchos E, bom Digamos A mi Mi conexão Con os jogos Osea Trasciende Um pouco Mais De lo que é Solamente O jogáros De hecho Tengo uma banda Musical Que faz música De videojuegos Ah, é mesmo? Não, não Ok O videogame Tomou conta Da casa, né Realmente Eu tive que separar Pro setor Pra ficar Uma coisa Mais organizada Já que o espaço É um pouco limitado Né E os videogames Estão cada vez Aumentando Você vai Tentando dividir Essa aqui É a tua Sala de Consoles Exato Mas eu vejo Uns negócios aqui Que pra mim Não parecem um console Só que eu também Não sou Nenhum gênio Do videogame, né Certo Fala disso aqui Isso é um console Por mais que pareçam Um joystick Né Que é um joystick Mas O que o pessoal Tá fazendo hoje As produtoras Estão fazendo É Reduzir o espaço Né Mas isso é atual Então É atual São Tem vários Vocês vão ver aqui Tem vários Que é um controle Que a pessoa só liga Na televisão No áudio e vídeo Então no caso Essa aqui é uma série Pac-Man Né O nosso querido Bob Esponja Seria mais ou menos A mesma história A mesma coisa Bob Esponja É um controle Do Bob Esponja Com cinco jogos Na memória Do Bob Esponja Que legal Esse é um joystick Mas olha que barato Ah olha que maneiro Olha aqui É fora do sério Olha que maneiro Nave espacial Isso aqui parece Esse é um clone Do PC Engine É um videogame japonês Desse PC Engine Eu tenho Todos os modelos Que foram lançados Então você vê Esse é PC Engine Esse aqui é PC Engine Tudo um diferente do outro Esse é PC Engine Ah como varia De um para o outro É totalmente diferente Esse com a tela Esse é o mais raro De todos Esse aqui Eu imagino que Algumas dessas peças Tenham um valor Especial para você Uma história Queria que você falasse Um pouco dessas peças O que elas representam Para você Eu sou fanático Do Mario Sim Do Mario Bros Então eu estou tentando Coleccionar e conseguir Que é muito difícil Todos os jogos do Mario Que estão Que estão no mercado Para todas as consolas Gameboy Nintendo 64 Super Nintendo 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 Original E por que o Mario? Porque foi o jogo Que mais choquei Na minha infância Muita gente me dice Que como pode ser Que tenha uma conexão Tão forte Com um plástico E um circuito Que é basicamente O que é um jogo Ou uma consola E eu digo Que vai mais allá disso Que são recuerdos Que você tem na mente Do passado E que eu quero rememorar Como as pessoas Que vêm aqui Na tua casa Teus amigos Novos amigos Que não te conhecem Vêm essas Tuas coleções Me dizem louco Primeiro E depois se interessa De a pouco Claro Porque o que tem Em particular Esta coleção De videojuegos É que creo que Todo mundo Al menos Passou um pouco Por este Sim De chicos Em algum momento Tuvimos todos Uma consola Sim O sea Então Desfrutamos De algo De algo Que está lá E creo que Remonta Um pouco A esse momento De sua vida De certa forma Tu és um contador De histórias Para essas pessoas Eu creo que sim Eu creo que De hecho Lo he dicho Eso Creo que Mi coleção Em cierto punto É minha única máquina Del tiempo Em princípio En realidad Foi como Revivir momentos En realidad O sea Cosas que eu já Habia experimentado E que por aí Eu as tenia Não borradas Mas por aí Estaban um pouco Mais relegadas Em minha vida E as queria Volver a Atraer Ao presente Creo que É a peça Até mais rara Que tenho Mais rara De todo o coração Sim Porque também É uma consola Que saiu A fines de los 80 E tem a particular De ser a primeira Consola A color Tinha pila Todo O problema Nessa época É que não existiam As baterias Recargables Ah Verdade Consumia Muita pila Estas são Os cartuchos Parece mais um papel Que um disquete Sim Ou até uma tampinha Parece Claro Olha só Funcionando Funciona Como verás Não tem raiões Uau Nove e nova Quanto custa Uma peça dessa? Esta consola Alrededor de Uns 300 dólares 300 dólares Eu creo Para ser um Buen coleccionista Primeiro Hay que saber Ser um Buen negociante Porque O sea Todo lo que Uno adquiere O sea Vale plata Tampoco se puede Todo el tiempo Estar pagando Lo que piden É só Eu falar Sou coleccionador Já sabe O preço É o maior Do Brasil Já sabe Um pouquinho Mais Só que Eu sempre Fui Bom De negócio Esse aqui É o Meu xodó Não precisa De tv Esse é o mais Raro da minha coleção E estava Anunciado uma vez Ele por 20 mil reais Esse aparelho E eu não Consegui comprar Esse aparelho Por 20 mil reais Na época E era muito caro E tal E aí Passou um Tempo Eu vi Esse aparelho Sendo Vendido No ebay Podemos abrir? Pode Podemos abrir Por 2 mil 2 mil reais Falei Ah Né Beleza O aparelho Vai vir E tal Comecei a falar Com tudo Que é amigo Comprei o adventure Vision Por 2 mil Comprei o adventure Vision Por 2 mil Na hora que Um cara Falou pra mim Será que não Veio quebrado? Eu falei Putz Vou lá ver E realmente Fui ver no site Novamente Nas letrinhas Lá embaixo Estava Que estava Com um pequeno Defeito Não funciona E eu peguei O aparelho E levei Para um amigo Meu Para arrumar Deixei um dia Tarde No outro dia De manhã Já me ligou Vem buscar o aparelho Olha Esse aqui é um Odissei Só que olha a diferença Na Europa Ele já fazia o aparelho Odissei Com uma tela Então era uma coisa Mais sofisticada É um custo maior Que o mercado Consumia No Brasil Fizesse isso E ia custar Não vendia Então fazia o aparelho E você ligava na televisão Lá foi Ó a subida escada Esse videogame Ele é o primeiro Videogame Metorial Que teve E eu acho Que o único Metorial Olha a imagem Dele como que é São imagens vetoriales 80, 70 80 também Aqui ó Esse já é legal Um investidor Que representa O verdadeiro lucro Com o melhor Método De investigação Ganhou dinheiro Com isso Já tinha visto Um beliche Para cães antes Como um cliente Contata você Se tiver uma reclamação Bom, neste mês Sabe qual foi Sua receita? O sócio Episódio Episódios inéditos Esta noite Às 11h10 No History Chegou a lenda das lendas Mitsubishi Pajero Sport Anulet Anulet Não dá pra matar a saudade Só por mensagens Fotos não tem cheiro Nem tem gosto Eu tô chegando aí Amor Não tenho asas Pajou Uma pessoa é capaz De produzir 2kg De lixo por dia Para a maioria De nós Isso é um problema Mas para eles Não A paixão E encontrar maravilhas Onde ninguém mais vê Por trás do objeto Mais simples Tem sempre uma história Pra ser contada Caçadores de Relíquias Episódios inéditos Toda sexta No History Todo o processo De recordar um jogo Que eu joguei Buscarlo Encontrarlo Que eu cheguei a minha casa Por enchufá-lo Provar-lo Limpiar-lo Abrir-lo Realmente Esperou muito Para que isso chegasse E ir realmente Disfrutar esse momento De prender uma consola E ver o jogo E todo Todo o processo Que tuve que passar De compra Tempo Logística E etc O que são Tuas peças aqui De mais valor? A peça A peça mais Valuada É isso aqui É Da minha coleção É a mais Importante Mais cara também Que é a edição Do 20 aniversário De Game Boy 20 anos 20 anos Que é uma consola Muito pequena Que só Que só Foi lançada Nos Estados Unidos O preço do mercado Agora é 300 dólares 300 dólares É Barato É barato? Barato O que mais Que temos aqui? O que mais temos aqui? Isso aqui me chama a atenção Sabe o que isso me parece? Um aparelho de som Isso é Para mim A melhor consola Que o Nintendo Lançou no mercado É o Nintendo GameCube Não é muito conhecido aqui É mais conhecido Nos Estados Unidos No Japão também E logo fora Verão que é todo Nintendo O 99% Mas Uma coisa que tenho aqui É um Xbox Classic Que é a primeira consola De Microsoft Que pesa Muito O O interessante De esta consola É que Por dentro É como uma computadora Tem todas as peças Motherboard Memória RAM Tudo Mas é para jogar Somente Este jogo É um traje de Espanha De Espanha De Espanha Está cerrado Como é isso Está cerrado Estou vendo que Tu tens alguns Que estão fechados Sim Por que alguns Estão assim Fechados E outros Imagina que você Tenha muita vontade De jogar Muita Mas O lado colecionador Fala mais alto Que o lado Gamer Em este caso O jogo Vino cerrado Sim Eu sinto À vezes Como que é Um crime Eu romper O envase Que faz 30 anos Que está cerrado 30 anos 30 anos Este jogo Parece novo Foi um jogo Lançado agora Isso faz Com que a peça Seja mais valiosa Dentro da coleção Esse estado Muito mais valiosa Quanto vale Uma peça dessa? Mirá Muito mais Do que ela pague Sim Mas este jogo Por exemplo Deve estar valendo Uns 100 dólares 100 dólares Aproximadamente Mas Imagina que Para você Não tem preço Não tem preço E não o venderia Ni por 500 dólares Ni por 1000 dólares Tampoco É complicado E esses portáteis? Estas portáteis En realidad São as primeiras De Nintendo Estas foram As primeiras Consolas portáteis De la historia Ah Que legal Funcionam? Funciona Sim Necesito Ponerle Bateria Igual Todas as tuas Peças estão funcionando? Todas funcionam Isso Mas este conceito De consola Foi o que Depois abriu O caminho A Playstation Portátil A todas as Consolas Que hoje em dia São os abuelos De as portáteis Actuales E isso aqui Às vezes Tu leva Para algum lugar Ah Vou fazer Uma viagem E tu fica Jogando Não Estas em particular Pero sim Por aí Tengo Bueno Estas É Já Lo último A Nintendo A realidade Ah Último? Sim Sim E esse Este Tiene La particularidade De verse Em 3 dimensiones Sin anteojos Sim? Sin anteojos Sistema Estereoscópico Como se chama Ah Como os cristales De as reglas Que se enviam Claro Se vos No miras de frente Vás saber Sim, muito bom Na profundidade Olha só En la pantalla Assim Esse aqui também Me chama muito a atenção Me parece algo Dos anos 70 Sim É, né? É, todos esses videogames Que você vê Tem Essa Fisionomia Disso aqui Estilo Pong Chamados Pong É tudo da década de 70 Tem outro Que é A mesma linha Mas que também Tem um Isso aqui É o primeiro Videogame Que a Nintendo Lançou Nas décadas de 70 Aqui Um dos primeiros Não O primeiro videogame Que a Nintendo Lançou Foi esse Aparelhinho aqui Aqui no Brasil? Não No Japão No Japão Vamos partir para a fase Dos videogames inusitados Já começamos a começar Essa miniatura Que que é Deixa eu adivinhar Um dos menores Videogames do mundo Realmente é Eu Foi fabricado Esse videogame Aqui Isso aqui é um Vai Um Mega Drive Tem cinco jogos De Mega Drive Aí dentro Olha o tamanho Disso Você leva no bolso Pega a conexão Zinha dele Aqui Olha o joguinho De Mega Drive Aqui Esse é um videogame Bem raro Na época do Super Nintendo Tinha uma empresa Chama Konami A Konami lançou Muita coisa Para a Nintendo Revolver Vários acessórios E a Konami Quis lançar Um aparelho E é tipo Uma caneta Esse é tipo Uma caneta Que você vai Se interagindo No jogo É um jogo Bem infantil Esse é bem infantil Então você vai Colocar o cartucho Aqui de desenhar Aí você clica aqui No lápis E vai desenhando O que você faz aqui Aparece na tela Que legal Quero pegar tinta Você clica aqui E vai aparecer Na tela vermelha Primeiro Photoshop Está aqui No Brasil O pessoal conhece Muito esse aqui Cougar Boy Certo É os mesmos jogos Esse portátil Só que na Alemanha Lançaram o aparelho Em vez de ser portátil É o aparelho Só que o mais legal Tudo em alemão Tudo em alemão Só que o que é legal Dele É esse lança aqui Uau que maneiro Eu achei muito legal Tipo um pianinho Eu tenho um jogo Aí que você joga E você toca a musiquinha Do pianinho Esta é A famosa consola Game Boy Tudo original Então Esta consola é Olha o cuidado Que ele toca Isso é tesouro Não é? É É um tesouro É um tesouro Então Essa foi a primeira Consola portátil Que Nintendo Lançou no mercado Que interessante Isso é uma Câmara de fotos Muito antiga De Game Boy Tá? Que você coloca no Game Boy Saca uma foto de você Que é uma foto Blanco e negro De hace 15 anos E logo você pode Imprimir a foto aqui Isso deve ser O origem da selfie Que interessante Coloca aqui Prende a consola E a foto Sai aqui E você logo Isso desconecta Liga no outro Transfera a informação E imprime a fotografia Que interessante Eu nunca tinha visto isso Só cinco minutos Para ver todos os detalhes Dar um lance Com quanto eu vou começar? Eu vou começar com quanto? Cinco minutos em que tudo pode mudar Ivy você levou por quatrocentos e setenta e cinco Meus parabéns Ivy Você mandou bem Ivy Mandou bem E você pode se sentir O rei do depósito Uh Taram Diamantes e bolsas Dinheiro em todas as coisas Quem dá mais? Episódios inéditos Esta noite Às nove e meia No History Para encontrar passagens Confiamos no caiaque O caiaque mostra vários preços Para o mesmo voo E nós reservamos a melhor oferta Dolce & Gabbana Light Blue O homem primitivo Forjou armas e ferramentas Para conquistar seu tempo Estes São os ferreiros que estão fazendo história hoje A nossa história Desafios sob fogo Episódios inéditos Toda terça Às dez e vinte da noite No History Se por aqui O inverno ainda está dando as caras Nas montanhas Ele não dá treva Baixas temperaturas Predadores E muita neve Na maratona de Homens da montanha Domingos A partir das sete da noite No History Desses teus jogos Qual foi o mais desafiador Para você conseguir? Eu acho que Esta consola Que está embaixo Podemos pegar? Sim Esta consola em particular Não se fabricou Mais que nos Estados Unidos E na Europa Foi tão pouco éxito Que fizeram muito poucas copias E nunca chegou à Argentina Porque na maioria dessas consolas Se bem houve um mercado Reducido Mas existiram aqui Existiam aqui Poucas, mas existiam Claro Esta não Por vários factores Por pouco catálogo de jogos Só salieron 27 jogos Para esta consola 27 títulos Imagina que um catálogo de uma consola Vai arriba dos mil De este lado Tengo peças Que não são Ni jogos Ni consolas Mas são personagens Dos jogos Claro Pero Por la rareza De este E a particularidade De estas peças Na verdade Que las senti dignas De tenerlas En la colección Sim Estas son Como verás Tienen a forma De uma tapa de gaseosa Ah Para fechar refrigerante Claro Estas peças En particular Salieron en Japón Como merchandising En los anos 90 Basadas en el juego De Mario Bros Que legal O sea Que es un merchandising Que salimos O sea Es dificilísimo De conseguir Y estas que están Aca al lado Tambien Que son parecidas Estas Son una edición Aniversario Que ademas Vienen con sonido Con el sonido Original del juego Que legal Que legal Que legal Começou aquele negócio de videogame pirata Aquelas coisas, começaram a lançar computadores Então O videogame deu uma queda e depois começaram a lançar Computadores, computador com videogame Esse aqui é daqueles joguinhos mais básicos Do tênis Sim, sim, ele coloca cartucho Mas é da RCA É raríssimo também, é o Estúdio 2 Ele coloca cartucho Mas são jogos da década de 70 Passa a bola pra você Com todo cuidado Porque se é isso quebrar Esse aqui é pesado Tem que falar rápido também Esse aqui é um Super Famicom Que é o nome do Super Nintendo no Japão E na época o Super Famicom Foi lançado e como que ia ser Vendido no mercado Colocaram esse aparelho Super Famicom no Japão e hotéis Então o pessoal até chama ele Super Famicom Hotel Porque esse aparelho não era pra ser comercializado A própria Nintendo Era pra disponibilizar Os hóspedes jogavam Putz, legal, vou comprar um Iam pra loja pra comprar O objetivo é fazer o tão sonhado museu do videogame no Brasil A coleção sempre Eu sempre imaginei assim Pra que essa coleção? Pra mim? Pra mim ganhar dinheiro? Eu queria manter a história disso viva As crianças conheceram como começou a Wii Play 4 Sem fio Mas sabia que existia videogame com fio? Porque a gente tá no teu arquivo de jogos Apesar de eu não ser um colecionador de jogos De consoles É o teu recorde brasileiro Agora deixa muito curioso Porque isso aqui é o teu quarto Ali atrás é a tua cama É, minha parceira Tá tipo, lá atrás mesmo No segundo plano Está a sua cama Ou seja, quantos jogos tu tens aqui? Hoje eu tô a proporção de 3.300 jogos Muito bem Não mais um colecionador de jogos Não, não sou 3.300 e... Tá, agora mas é o seguinte Tu tem um canto aqui da tua casa Uma salinha Com alguns televisores Com alguns consoles Ligados Então pô, vamos Porque vai ser interessante Vamos jogar um pouquinho Deixa você jogar Aqui eu já falei É, pelo menos tu não é dos melhores Talvez Não, se quiser não é Você pode desafiar Eu que eu acho que você ganha Na verdade eu vou te desafiar Tá Vamos ver se você A história eu já vi que você é bom Já vi que você Que a sua coleção é Tem muita memória É muito importante pra você Agora eu quero ver se você Realmente domina Os jogos Vamos ver se você tem Realmente cancha Pra... vamos? Vamos Ok, muito bem Agora vamos ver se tu é bom E esse é um negócio Se tu é um colecionador Ou tu é um colecionador E um jogador Essa é a tropecia Dale Aqui eu vou pra frente Vai começar Vamos ligar o controle, né? Não pode Vai ajudar bastante Vai sim, vai Vamos ligar o controle Vamos lá Pra mim Legenda Adriana Zanotto